Investimento alto, retorno baixo, pelo menos por enquanto. Dá pra resumir assim as contratações que já chegaram ao Atlético e o Furacão não pode errar na janela do meio do ano, no próximo mês que será aberta. Eu pergunto a você, torcedor, você tá satisfeito ou insatisfeito com o atual time barra elenco do Rubro Negro? Roda aí, Furacão, pra falarmos sobre contratações e o Atlético não pode errar na próxima janela. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal e estamos chegando aí em Curitiba, quinta-feira, jogo contra o Criciúma. Espero que com uma vitória estaremos aí, estaremos com muito orgulho lá no Boulevard, vai rolar sorteio de camisa. Eu espero que eu possa encontrar o torcedor Rubro Negro, mais uma vez, buscando uma vitória. O Atlético precisa se reabilitar na temporada como um todo. Não tá bem na Copa do Brasil, tem que reverter contra o Ipiranga. Na Sul-Americana passamos vergonha e no Campeonato Brasileiro a gente tava lá na ponta da tabela, caímos algumas posições, mas nada como o Criciúma, que tomou um pau do Cuiabá na última rodada, pro Furacão, em casa, se recuperar. Vamos falar muito sobre isso e sobre contratações. Olha, o GE fez um levantamento aqui, que eu já tava pra fazer esse vídeo no canal, mas eu ia deixar mais próximo pra janela que vai ser aberta no mês de julho. Mas eles fizeram um levantamento aqui que me chamou muito a atenção e o vídeo de hoje é sobre contratações. E eu já tenho uma pergunta pra você, torcedor Rubro Negro, de verdade. Manda nos comentários que eu leio tudo que vocês mandam aqui. Eu quero saber se você tá satisfeito, insatisfeito, muito satisfeito ou muito insatisfeito com o atual time que o Atlético tem. A gente sabe, talvez seja opinião pública, que o time do Atlético é um time que se bem treinado, bem organizado, o time pode entregar muito mais do que vem entregando ao longo da temporada. Ok, eu acho que existem carências desde o ano passado e até do ano retrasado que o Atlético chegou em final de Libertadores. Eu venho falando isso aqui, mas eu realmente acho que o Atlético tem tudo pra se consolidar cada vez mais se se reforçar com pontos fundamentais dentro do seu time. Por exemplo, precisa de um zagueiro. Por exemplo, precisa de um meio campista, um armador de jogadas. Outro exemplo, um ponta pelos lados. O Atlético gosta muito de apostar e não é uma crítica, não é uma aposta. Vou dar um exemplo aqui. Zapelli, eu acho que é uma boa aposta, mas não é o cara pra chegar, dar 10 para ele do centenário. Se vira aí, meu garoto, é você. Muito jovem, imaturo, muitas tomadas de decisões equivocadas, muito sonolento em muitas partidas, mas é um bom jogador, vale a aposta. Esquivel, valeu a aposta. Léo Godói já não era uma aposta, era mais realidade, mas ainda assim não conseguiu mostrar o futebol que mostrou na temporada passada. Tem o período de adaptação, calma. Eu vou fazer um resumo aqui, mas antes eu quero lembrar você, torcedor, que quinta-feira, antes do jogo contra o Criciúma, estaremos aí no Boulevard da Liga Arena. Obviamente, vou assistir o jogo no estádio, depois vou participar com a rapazinha lá de uma resenha da Tretes. Então, tem muita coisa bacana pra rolar nesse meio de semana. E por falar em coisa bacana, gente, não vai vacilar, né? Gente, você tem que se cadastrar na KTO. Me ajuda que você se ajude e você ajuda todo mundo. Clique em kto.com. Quando abrir a home, a página principal, você clica no botão Registre-se. Você coloca seus dados, cara, 30 segundos, você mata isso aí. Quando aparecer cupom promocional, é só colocar KP20. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito pra se divertir no melhor site de entretenimento do Brasil, que é a KTO, que tá no peito, tá no coração e tá com o Fala Cap, beleza? E, obviamente, que quinta-feira vou dar meu palpite KTO direto de Curitiba e vou colocar uma graninha na vitória do Atlético e eu sei que o Atlético vai vencer. Meus amigos, é o seguinte. Na última janela, a do começo do ano, o Furacão fez 10 contratações. Atenção pra elas. Gamarra, Léo Godói, Filipinho, Mastriani, Benítez, Dioril, Nicão e aí mais três. Gabriel, Zé Vitor e Peterson. O Gé fez esse levantamento que eu achei muito interessante. Jogos como titular em 2024, pegando o ano inteiro, e aí envolve o Juan Carlos Osório, que chegou no começo da temporada, e o Cuca até aqui. O Gamarra jogou 14 partidas. Léo Godói, 13. É bem verdade que o Léo Godói não conseguiu jogar tantas partidas, porque ele chegou já lesionado, teve que se recuperar, muita gente vai lembrar disso aí. Felipinho, que chegou bem ao Atlético. Mastriani, que chegou voando, metendo gol, e aí o Cuca tá colocando ele mais no banco do que pra jogo. Benítez, que eu acho que assim, cara, ele só teve quatro jogos como titular. Eu acho que tiveram pouca paciência com esse jogador. Dioril, com todo respeito, torcedor atleticano já tá com um pouco de dor de cabeça em relação a esse atleta. Três jogos como titular até aqui. Nicão, dois. Gabriel, Zé Vitor e Peterson ainda não começaram nenhuma partida entre os titulares. Lembrando que o Peterson, ele jogou só 26 minutos na temporada e ele foi afastado por questão de indisciplina. Tá afastado até a segunda ordem e assim deve continuar. Vamos aguardar. Por que que eu abri o vídeo falando sobre investimento alto e retorno baixo? Vejam só, torcedor. O Atlético, que tem aí, de forma tradicional, a questão de não investir tanto, abrir tanto os seus cofres pra contratar jogadores. Eu acho que você vai concordar comigo que os três principais jogadores contratados, vamos lá. Gamarra, Mastriani e o Léo Godói. O Léo Godói, que veio do Estudiantes, ele custou quase 19 milhões de reais. Gamarra e Benítez, que saíram do futebol paraguaio, juntos somaram 30 milhões de reais. Só nessa brincadeira, você pega aí, 19 milhões do Léo Godói. Arredonda pra 20. 20 milhões do Léo Godói. Mais 30 milhões somando. Benítez e Gamarra, só aí dá 50 milhões de reais entre jogadores. Aí o Atlético também contratou o Dioril por aproximadamente 12 milhões de reais. O Mastriani por 10. E o Filipinho por 7 milhões e meio de reais. Só pra que a gente possa colocar aqui, o Atlético gastou quase 100 milhões de reais em contratações, juntando todos esses valores aqui. E pra muita gente, todo esse investimento ainda não deu retorno. Gamarra, não é titular. Pra mim até seria, por mais que o Kaique Rocha esteja jogando bem na temporada. É uma oscilada aí nos últimos jogos, mas vem bem na temporada. Thiago Heleno, oscilou demais e vem oscilando desde a temporada passada. Eu gostaria de ver o Gamarra jogar mais. O Léo Godói, ainda é um jogador que é o titular da posição, mas não mostrou aquele futebol que muitos torcedores esperavam, inclusive eu. Mastriani, Cuca acho que não curte muito ele, o cara não joga. Até no último jogo que eu fiquei louco da vida. Começou no banco, o Pablo como titular, aí ele coloca o Julimar e não coloca o Mastriani. Só depois que põe o Mastriani, meu, foi terrível, terrível contra o Fortaleza. Benítez, desapareceu. Dioril, vez ou outra joga. O Nicão, que chegou recentemente, ainda naquela condição física e tal. Dois jogos só como titular, o Gabriel Volante, o Zé Vitor, que veio do Maringá, e o Peterson, afastado. Então foram essas contratações do Atlético. Eu me arrisco a dizer aqui, ó, que duas até aqui deram certo. O Mastriani, que já é uma realidade, mas que não vem jogando. E o Léo Godói. O resto, o Atlético gastou um monte de dinheiro, infelizmente, com contratações que ainda, ainda não viraram. Eu gostei do Filipinho, acho que é um jogador bacana para compor o elenco. Só que o torcedor atleticano tem que entender uma coisa, principalmente a diretoria. Chega um momento que de tanto você contratar jogador para compor o elenco, o time fica nivelado. Nivelado, a mesma coisa. Quando você só compõe, 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 compõe o elenco, o time parece que não cria uma expectativa. Não cria um nível de competitividade elevado que possa condizer com o que o time possa entregar na temporada. Em relação às expectativas do torcedor, você vai me entender. Você tem que ter, obviamente, dos jogadores titulares, jogadores de calibre, jogadores que chegam para vestir a camisa, ganharem sequência entre os titulares e entregarem no campo de jogo. Não vão conseguir jogar quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. O Atlético tem mais datas agora pelo fiasco da Copa Sul-Americana. Vai ter que jogar repescagem, playoffs, etc. Então você não vai conseguir jogar quarta, domingo, quarta, domingo, por mais que o Atlético tenha aí rolado essa pausa de data FIFA, o que aconteceu com o Ipiranga, a Copa do Brasil foi adiada a partida. O Atlético teve um calendário que se favoreceu, querendo ou não. Infelizmente, com a tragédia do Rio Grande do Sul. Só que o calendário deu uma entre aças favorecida ao Atlético. Então os jogadores não podem mais reclamar de cansaço, aí de perda cansada, aí de viagem desgastante. O Atlético está na manteiga aí, descansando, treinando, recuperando atletas. Então o meu ponto de vista é, hoje o Atlético tem um elenco muito nivelado e não necessariamente para o alto. Então, ao invés de você contratar 10 jogadores e gastar 100 milhões, muitas vezes, cara, é melhor você contratar 2, 3 jogadores que possam mudar o seu patamar e gastando 70, 80 milhões, até 100 milhões, do que você pegar, rechear o seu elenco de jogadores que mantêm o nivelamento baixo ou intermediário, mediano do seu elenco, do seu time. Isso é ruim para o Atlético. O Atlético tem que ir para o mercado nessa próxima janela de forma consciente. Olha, nós temos aqui minimamente um bom time, um bom elenco, existem carências. Quais são as carências? Na zaga, vamos contratar um zagueiro pá! Que nem eu falei do Mina no último vídeo, que o Atlético sondou. Gostaria. É quase impossível. É muito difícil. Mas é esse tipo de jogador que muda o patamar de time. Você pegar um zagueiro para chegar, vixar a camisa e ser titular. Você contratar um meio campista para chegar, vixar a camisa e ser titular. Você contratar um atacante pelos lados do campo para não sentir a pressão que é jogar no Atlético. É isso. É isso. Não precisa nessa próxima janela, como o Atlético fez, inflar o seu elenco. Até porque vários jogadores, por exemplo, gringos, acabam não sendo relacionados para as partidas por causa do limite. Precisa disso? Tem que ser organizado. Tem que ser consciente. Essa próxima janela que será aberta em julho, o Atlético tem que pinçar três posições muito carentes no seu atual elenco. Eu acho que as laterais, está tudo bem. Léo Godói, o Mattson pode ser um bom reserva, o Fernando, o Esquivel. A zaga é um grande problema, pessoal. É um grande problema. Eu não consigo ainda ter 100% de confiança que o Kaique Rocha vai entregar a temporada inteira um bom futebol, como ele entregou no primeiro semestre. O Thiago Heleno, pela questão da idade. Então, o Atlético precisa contratar jogadores pontuais nessa próxima janela. Chega de gastar dinheiro inflando para 10, 15 jogadores no time. Não precisa. O Atlético precisa pinçar posições. E na minha avaliação, não sei na sua, o Atlético tem que olhar para três posições carentes. Zaga. Um zagueiro para chegar, vestir e pá. Meio campista. Não dá para o Zapeli ser o único cara para dividir responsabilidade com quase ninguém para armar jogadas no Atlético. Principalmente quando o Fernandinho não joga. Quando o Fernandinho não joga, então é um terror. Porque ele pega a bola, fica sozinho, muitas vezes está sonolento, não consegue achar ninguém, pifar nenhum atacante. Então, o Atlético tem que se reforçar nessa posição. O meio campista, um camisa 10, para chegar, vestir a camisa e dividir responsabilidade. Ou até para colocar o Zapeli no banco, para fazer o cara se coçar. Porque está muito cômodo. Não tem uma sombra para o Zapeli. Tem que se coçar, velho. Tem que se coçar. Tem que ter competitividade na posição. E, para mim, pelos lados do campo, os extremos. Eu não descarto o Pablo. Eu acho que o Pablo pode até mesmo, sem alguns momentos, um bom reserva, uma boa opção. O titular tem que ser o Mastriani. A gente tem um centroavante bom para caramba. É o Mastriani. É que o Kuka inventa a moda de deixar o Mastriani mais no banco do que para jogar. Você já tem o Mastriani, você tem o Pablo. O Julimar, que às vezes pode fazer a função, como em algum momento da base chegou a fazer. Mais para o lado do campo, mais ele pode fazer. E o Dioril, você tem quatro centroavantes aí na teoria. O Atlético tem que contratar jogador pelos lados do campo. É difícil o mercado, janela do meio do ano. Só que o Atlético, ele tem objetivos, estrutura, para que possa entregar para esses atletas. Pessoal, estamos na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Com time que paga em dia, que tem superávit, que tem exposição, que tem torcida, que tem estrutura. Que é moderno, que tem tudo. Então, que essa mensagem possa chegar, não só para o torcedor, mas para as pessoas que comandam o Atlético. Nessa próxima janela de meio do ano, foquem na zaga, um zagueiro. Foquem no meio campista, um camisa 10. Você vê que o Vitor Bueno não era nem aquele jogador maravilhoso e tal. Eu, pelo menos, não enxergava dessa forma. Mas era um cara útil, que muitas vezes dividia a responsabilidade para jogadas criadas de meio campo. O Atlético, com a ausência dele, perdeu demais. Ficou só usar pele. E não dá para depender de um jogador ainda jovem, mas com potencial, que ele tem que estar acordado em todos os momentos do jogo para poder pifar, achar uma finalização. Ele é bom, mas tem que se coçar. E, para mim, lados do campo. Torcedor atleticano, ele fica, quando vê o coelho, por mais que seja um cara esforçado, mais transpiração do que inspiração, o Atlético tem que ter realidades. E não está difícil de montar esse time, gente. Não está difícil de montar esse time. É Bento, é Léo Godoy. Aí você poderia ter um zagueiro como, por exemplo, o Mina, que eu citei aqui. E aí você poderia ter um Gamarra, para jogar pela esquerda. E o Esquivel, Fernandinho. Aí você pode alternar, ora Eric, ora Christian, Alex Santana, Zapelli. Colocar mais um meio-campista que poderia chegar. Mastriani e Canóbio. Mastriani e mais um atacante pelo lado. Ou você pode jogar com dois homens do meio-campo e três atacantes. Com uma nova contratação, um cara para chegar a vestir a camisa. Canóbio e Mastriani. O time não é ruim. E você vai ter boas reposições no seu banco de reservas. É isso que o Atlético precisa. E é por isso que eu fiz questão de fazer e colocar esse levantamento que o próprio GF fez em relações sobre o custo-benefício da última janela do Atlético. Se a gente for analisar, pessoal, isso é sério. Foram praticamente 100 milhões de reais que a diretoria do Atlético gastou na última janela de transferências. Gamarra, ainda não deu certo. Não ganhou rodagem. Deveria. Léo Godói. Chegou lesionado, mas é o titular da posição. Não mostrou aquele futebol dos estudiantes, mas calma. Filipinho. Chegou, mas para compor elenco. Mastriani. Infelizmente, derreteu. Baita jogador. Tem que ser titular. O Cuca não coloca. Benítez. Sumiu. Dioril. Com todo o respeito que me merece, não dá. Nicão. Chegou recentemente. Calma. Gabriel. Não jogou como titular. Zé Vitor, que veio do Maringá, a mesma coisa. Peterson, afastado. Peraí. A janela, então, que o Atlético fez de 10 contratações? Uma, duas deram certo. De 10. Acertou, por enquanto, em duas. Então, para poder fechar o vídeo, querendo a sua avaliação, manda nos comentários. Onde o Atlético tem que se reforçar? Você, torcedor, pensa o quê sobre essa próxima janela? Eu já falei. O Atlético tem que gastar em pelo menos três contratações. Para poder fechar o seu time, passar a régua e chegar forte e vivo na sequência da temporada. É um zagueiro, um meu campista, um 10 e um jogador para atuar pelos lados. E Cuca dá sequência para o Mastriani. Deixa o Mastriani jogar. O Mastriani foi contratado para ser o homem gol do ano do centenário. É o Mastriani que tem que jogar, que tem que ganhar sequência. Ele é o 9. Ele é o cara. Ele é o matador. Ele é o goleador. Não inventa. Deixa o Mastriani jogar. Que eu não tenho dúvida alguma. Que ganhando uma sequência e entrosamento, principalmente com novas peças que vão chegar, o Atlético tende a crescer na temporada. Porque se continuar nesse marasmo aí, infelizmente a expectativa para o ano do centenário não é a melhor possível. Likezinho, se inscreve no canal, fala cap que estará quinta-feira na Liga Arena acompanhando Furacão e Criciúma, se Deus quiser, com uma vitória atleticana. Tamo junto, galera. Ótima semana para todos aí. Vamos Furacão! E aí Tchau.